Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre os salários dos jogadores da seleção da França. Quer saber quanto ganha cada jogador francês? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O goleiro e capitão Loris, ele tem 35 anos e atua pela equipe do Tottenham. Seu salário é de 3 milhões e 100 mil reais por mês. O areolá, ele tem 29 anos e atua pela equipe do West Ham. Seu salário é de aproximadamente 3 milhões e 200 mil reais por mês. O goleiro Mandanda, de 36 anos, ele atua pelo Rennes e ganha um salário de 360 mil reais por mês. O zagueiro Varane, ele tem 30 anos e joga pelo Manchester United. Seu salário é de 9 milhões e 750 mil reais por mês. O zagueiro Opamecano, de 24 anos, ele joga pelo poderoso bairro de Munique e ganha um salário de 4 milhões e 400 mil reais por mês. O zagueiro Konaté, de 24 anos, ele joga no Liverpool e ganha um salário de 1 milhão e 800 mil reais por mês. O zagueiro Kimpembe, ele tem 27 anos e atua pelo PSG. Seu salário é de 5 milhões e 700 mil reais por mês. O Lucas Hernandes, de 27 anos, ele joga pelo Bayern de Munique e ganha um salário de aproximadamente 5 milhões e 780 mil reais por mês. O Theo Hernandes, de 24 anos, ele joga pela equipe do Milan e ganha um salário de 2 milhões e 100 mil reais por mês. O Salibar, de 21 anos, ele joga pelo Arsenal e ganha um salário de 1 milhão e 200 mil reais por mês. O Pavard, de 27 anos, ele joga pelo Bayern de Munique e ganha um salário de 2 milhões e 900 mil reais por mês. O Kondé, de 23 anos, ele joga pelo Barcelona e ganha um salário de 2 milhões e 100 mil reais por mês. O volante Rabiot, de 27 anos, ele joga pela Juventus e ganha um salário de 4 milhões e 170 mil reais por mês. O Kamavinga, de 20 anos, ele joga no Real Madrid e ganha um salário de 3 milhões de reais por mês. O volante Chouamene, ele tem 22 anos e joga no Real Madrid. Seu salário é de aproximadamente 3 milhões e 150 mil reais por mês. O meio-campista Gendouzi, de 23 anos, ele joga no Marzeli e ganha um salário de 1 milhão de reais por mês. O veretote, de 29 anos, ele joga no Marzeli e ganha um salário de 2 milhões e 700 mil reais por mês. O atacante Giroud, de 35 anos, ele joga pelo Mila e ganha um salário de 1 milhão e 500 mil reais por mês. O Coman, de 26 anos, ele joga pelo Bairro de Munique e ganha um salário de 6 milhões e 600 mil reais por mês. O Dembélé, de 26 anos, ele joga no Barcelona e ganha um salário de 6 milhões de reais por mês. O Mbappé, de 23 anos, ele joga no PSG e ganha um salário de 23 milhões de reais por mês. O grande Bezema, melhor jogador do mundo na temporada, ele tem 34 anos e joga no Real Madrid. Seu salário é de aproximadamente 8 milhões e 300 mil reais por mês. O Griezmann, de 31 anos, ele joga no Atlético de Madrid e ganha um salário de 5 milhões de reais por mês. O Icoco, de 24 anos, ele joga no RB Leipzig e ganha um salário de 4 milhões de reais por mês. Mas e aí, torcedor? O que achou dos salários dos jogadores da seleção da França? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Fui. 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 O que é isso?